Vamos ver o próximo dom, se chama exortação. Traduzindo a exortação, eu gosto de usar uma palavra que facilita o entendimento, encorajamento. Essa palavra exortação, por um bom tempo, ela ficou um pouco deturpada do seu sentido original. Exortação, o sentido original dela é trazer para perto, animar, fortalecer, trazer para perto para ânimo, para animar, para andar junto. Exortação, por um bom tempo, as pessoas confundiram o significado dela com admoestar, com disciplinar. Exortar não é admoestar, exortar é encorajar. E esse é o dom maravilhoso do reino de Deus. Tem pessoas que têm esse dom maravilhoso. Esse dom de encorajamento, a gente poderia dar um exemplo que seria aquelas pessoas que têm um abraço maravilhoso, que elas ouvem as outras e abraçam e acolhem. E é tão necessário no reino de Deus. Quem tem esse dom, ela se preocupa com o crescimento espiritual das pessoas, ela vê a importância de falar às pessoas individualmente, ela chama as pessoas de lado e com amor orienta a proceder corretamente. Normalmente, essa pessoa é dotada de um amor muito grande, ela é cheia de paciência, ela é doce, ela é mansa, e ela sempre está à procura de pessoas para encorajar, para ajudar. E ela tem esse abraço que cura, esse abraço que anima, esse abraço que fortalece. Quais os maiores perigos desse dom, de quem tem esse dom? Maiores perigos é o orgulho dos resultados espirituais positivos. Considerar os resultados como um mérito seu. Sentir-se frustrado quando os resultados não forem evidentes. Esses são os grandes perigos de quem tem esse dom. Vocês já viram que esse é o segundo dom e também, nesse segundo dom, um grande perigo é o orgulho. E vocês vão ver que em todos os dons, o orgulho sempre é o grande inimigo. Aliás, o orgulho é o grande inimigo do cristão. Sempre. Porque ele é muito sorrateiro. Nós conseguimos enxergar o orgulho facilmente nos outros, mas não enxergamos em nós. Por isso, nós precisamos vigiar muito bem a nossa vida. Vamos para o terceiro dom, que é o dom ministério ou serviço. No grego é diaconia. Por isso, eram nomeados os diáconos. É os que serviam a mesa. Lá, está lá no livro de Atos, os diáconos, os que serviam a mesa. Quem tem esse dom? Atende as necessidades dos outros, descobre algumas necessidades a serem supridas e alegra-se por ser capaz de supri-las. Seu objetivo é fazer tudo para o Senhor, pois pode parecer que fazer as coisas para os outros não é uma atividade tão espiritual quanto os outros ministérios. Isso é uma coisa triste, que às vezes as pessoas que têm esse dom de servir, do ministério, eles enxergam as necessidades que os outros não enxergam. Enquanto estão todos conversando no final de um culto, as pessoas maravilhosas que têm esse dom, eles já estão limpando, já estão recolhendo as cadeiras, eles já estão recolhendo o lixo, elas são maravilhosas e às vezes elas são incompreendidas. As pessoas dizem assim, puxa, tem gente orando aqui, eles já estão limpando, já estão carregando cadeira. É a forma deles servirem, é a forma deles agradarem a Deus. Eles não têm o dom de ir orar com as pessoas, eles não são intercessores. Às vezes eles não têm o dom de ficar lá adorando na beira do altar, mas eles estão servindo, eles estão recolhendo as cadeiras, estão recolhendo os lixos, estão trabalhando. E eles não são menos espirituais do que os outros, porque eles não estão adorando ou porque eles não estão orando. O trabalho de recolher as cadeiras e de organizar o salão da igreja é tão espiritual quanto a oração com as pessoas. É tão necessário com todos os trabalhos. Também tem perigos quem tem esse dom de servir. Maiores perigos é orgulhar-se de suas obras. Ficar magoada quando as outras pessoas se aproveitem da sua boa vontade em ajudar. que isso também acontece. Às vezes as pessoas se aproveitam dessas pessoas que têm o dom de servir. Ocupar-se demasiadamente com certas atividades em detrimento de outras espirituais mais importantes. Esse é um perigo muito grande. Porque às vezes, na hora da reunião de oração, a pessoa que tem o dom de servir, às vezes ela quer ir lá limpar o banheiro. É importante limpar o banheiro, mas a oração é mais importante. Então, ocupe-se da oração primeiro. Depois todos vão lá limpar o banheiro da igreja. Então, irmãs, tem perigos que nós precisamos vigiar em todos os dons. E tem belezas, maravilhas em todos os dons. Amém? E aí E...